Mais esportes, oferecimento, Tio Brás Alimentos, gostoso toda hora. No sábado, Renato Abreu decidiu o jogo para o Flamengo. Dois gols marcados, vitória do Mengão, 2 a 0 no Olaria. No domingo, Gil Cimar, logo no início do primeiro tempo, fez dois gols para o Boa Vista, abrindo 2 a 0 no Botafogo. Logo depois, a reação do Fogão, com Lucas, que diminuiu a diferença, e depois com Lodeiro, que empatou o jogo. Terminou o Botafogo, 2, Boa Vista, também 2. Em Moça Bonita, Samuel abriu o placar para o Fluminense, 1 a 0 no Madureira. Rodrigo Lindoso, empatou o jogo, 1 a 1. No segundo tempo, Samuel fez o gol da virada do Flusão, 2 a 1. E no finalzinho, de novo, Rodrigo Lindoso, empatou o jogo. Terminou o Fluminense 2, Madureira também 2. Em Macaé, Charles Chadi, fez 1 a 0 para o Duque de Caxias. No segundo tempo, Bernardo entrou em ação, balançando as redes duas vezes, e virando o jogo para o Vasco da Gama. Terminou, Duque de Caxias 1, Vasco da Gama 2. Avala ação, balançando as redes duas vezes,